Se em sua vida Se eu não fui perfeito Você simplesmente nunca foi mulher Sempre fui levando A vida bem calado Vivendo ao seu lado Sem satisfação Hoje você fala que a culpa foi minha Mas o que me fez também não foi bom Por isso, amiga Nós erramos juntos Às vezes pergunto A mim mesmo na cama De que somos feitos Errados desse jeito Será o mesmo barro Ou a mesma lama Se eu chegava tarde Às vezes vivia Você me dizia Fique com os amigos Porém se esquece Quando eu vinha cedo Você nem ligava em ficar comigo Se eu não prestava Tinha meus motivos Se você errava Tinha sua razão Se eu não fiz nada De um homem correto Pois você também não fez nada de bom Por isso, amiga Nós erramos juntos Nós erramos juntos Tinha sua razão Tinha sua razão Tinha sua razão